Olha, a polícia prendeu uma mulher conhecida como princesinha. Princesinha? Ela é companheira de um criminoso chamado Toninho. Então é a princesinha do Toninho. Ele é líder de uma facção criminosa que atua em Teresina e foi preso no mês passado. Agora tá o Toninho preso e a princesinha também. A casa caiu, Ana Paula Barreira. Pração Draco, de número 27, foi finalizada com cinco prisões, sendo duas delas em flagrante. A ação policial aconteceu na Zona Sul e Norte de Teresina. Entre os alvos está uma mulher identificada como princesinha. Ela é esposa do Toninho, braço direito de uma facção criminosa que também foi preso pelo Danarque. Naquele momento, nós não havíamos conseguido fazer a prisão dela. A equipe continuou diligenciando e conseguimos fazer a prisão. Aquele empresário, o Toninho, que é um braço do Comando Vermelho aqui na capital, uma dissidência do Bonho dos 40. Ela era integrante pelo que mostra a investigação e a partir disso foi preso também.